Então como você viu na capa aí galera, isso aqui é uma caixa misteriosa, mano, olha só que coisa estranha Não foi comprado em nenhum mercado, não foi comprado em nenhum site não, viu galera? Isso aqui foi montado aí com o dia a dia, com o passado dos meses, dos anos Olha só, caixa misteriosa, resolvi fazer esse vídeo aí galera Mas aí, aqui eu vou mostrar o que o pintor tem dentro de uma caixa Muitas pessoas talvez podem ficar curiosos e sabe o que tem em uma caixa de um pintor, né galera? Eu acredito que cada profissional aí na área tem uma caixa misteriosa também Essa aqui é a minha, é uma delas, né galera? Essa aqui eu carrego toda parte que eu vou, eu tento empanturrar essa caixa aqui Mas não é só isso não, tem mais tuas em casa e tem mais uma ali galera, olha só O que mais é essa aqui também tá super lotada, mas não vamos falar dessa aqui Vamos falar dessa aqui, galera, vamos fazer questão de tirar item por item aqui Então vamos começar galera Vamos ver o que tem nessa caixa misteriosa, galera Vamos começar Aqui tem um rolo super zero, que louco Não importa a marca aqui galera, ó Utilizo muito, muito Beleza? Essa marca muito boa Então tem mais de todos, tem todos os gostos aqui Aqui galera Os cabinhos aqui, ó Vou desacupar essa caixa Um rolo super novo aqui também Vamos ver aqui que tem mais Suporte, né? Do rolo Mais outro suporte Que vai demorar uma meia hora Mais outro Uma caixa aqui bem prevenida Essa aqui é a primeira sopó Rola aqui também De novo Galera Vai vendo Temos aqui Um aplicador Ah, mas ensina pra calheiro Pra quem mexe com o cara Não, galera Pintor também usa isso aqui A gente faz os cafés no portão aí E utiliza muito Essa maquininha aqui Vou desfazer tudo Mais outra Essa aqui é um pouco mais antiga Que ela ali é zero Galera Tem uma máscara Essa máscara aqui é muito boa Tá precisando de mudar esse filtro aqui Que já passou da hora Temos aqui Temos um serrote Esse é meu morcineiro? Não, galera Nós também utiliza Nós também utiliza Vamos ver mais Disciplinar A dedo de pedreiro A de sentar Cerâmica Mano Eu te confesso Que isso já me quebrou um galho Fazer algum tipo de efeito Riscado aqui Uma massa grossa Ou até mesmo Fazer algum reparo aí Em cerâmica Serve também Mas é pintor, galera Mas não faz de tudo Temos um revólver Uma coisa que meia vida Tem outra aqui Com uma peça super nova Que nunca foi usada ainda Filho Aqui tem Aqui tem uma fita zebrada Utilizamos muito aí na Na hora que vamos fazer Calçada Pintar as calçadas Pessoal Mais um cabo Eu acredito que essa caixa Aqui está Vomitando De tanta coisa Fitas Mais fitas Tudo utiliza aí Galera O que mais tem Aqui galera Eu fiz essa repartição Zinho aqui Para Acomodar as coisas Bem melhores Então aqui Nessa outra caixinha Aqui vamos ter Pincel Vamos ter pincel Vamos ter aqui Várias celulose Celuloide Olha aí Aqui tem Espátula Cara Eu vou desmontar Toda essa caixa Para você ver Que tem uma caixa Misteriosa De pintor Tem aqui O bracito Preguiçoso Isso aqui Faltando o cabo Mas para a gente Jogar água Nossa Fazendo uma Massa Feitura No sol Isso aqui é muito importante Vem aqui Temos aqui também A De chaveira Manual Temos Desempenadeira De plástico Isso aqui é uma Das dez Que eu tenho Mas eu carrego Uma aqui Não precisa Mais do que isso Temos Desempenadeira Grande Temos A outra Desempenadeira Super fininha Da Galo Muito boa É ótima Temos aqui A desempenadeira Para fazer Cimento Queimada Muito boa Borracha Não pode faltar Baselinha De parafuso Esse gancho Que eu utilizo Na escada Para pendurar Os balte Muito importante Não deixe de ter Isso na sua caixa Parafuso Também Você não pode Deixar de ter Então galera Aqui Era um Um Pint O pint O pint Daquele Elétrico A mulher Está Mexendo No cabelo Agora É um Soprador De ar Quente Para mim É Muito bom Esquenta Derrete Adesivo Se você Vou fazer Um Adesivamento Aí Vai Envelopamento Deu Certo Como ele sofre O ar Quente Aqui Porque Aqui Tinha um Pente Aqui Não tem Mais Então ele sofre O ar Quente E funciona Muito bem Temos aqui Mais um Rolinho Antigota Pequenininho De 15 Temos aqui Martelo Aqui galera Temos Uma porrada De coisas Tem a Lima Várias Chave Defenda Chave Felipe Aqui Tem o nosso Martelo E tem A trena De 20 metros Aqui Também Muito Importante Galera Esse Saquinho Que Aqui Tem Muitas Coisas Que Utiliza O Abro Aqui Para Você Não Pode Faltar Na sua Caixa Ferramenta Só Prador Isso Aqui Para Calibrar Pneu Não Precisa Pincel Zinho E Aqui Tem Todos Esses Acessórios Para Você Utilizando Revolver Ó Tem Tudo Que Você Precisa Tudo No Cheito Então É Isso E Aqui Todos Os Passos São Novas Também Nem Fui Usadas Tem Pincel Tem Tem Esse Eu Esqueci O Negocinho Você Fazer Recorte De Tinta Que Recorta Legal Já Usei Olha Isso Galera Pincel Um Atrás Do Outro Muitas Espátulas E Nas Outras Caixas Também Tem Muita Coisa Tem Tem Esse Aqui Que É Muito Bom Também Para Fazer Um Recorte Medir Uma Linha Se for Esticar Isso Que É Muito Importante Essa É A Caixa Misteriosa Do Pintor Galera Olha Quanta Coisa Ela Tá Muito Entupida Eu Tô A Gente Tem Muita Coisa Naquela Outra Que Eu Mostrei Lá Também Tem Muita Coisa Tem Outras Lá Em Casa Também Cheio Mas Essa Que Eu Gosto Fazer Do jeito Da Maneira Que Eu Vou Viajar Ou Trabalhar Numa Obra Assim Quando O Sato Tá Voltando Então É Isso Galera Essa Que É A Caixa Misteriosa Do Pintor Eu Tenho Certeza Que Muitos Pintor Tem Isso Bem Organizado Você Eletricista Canador Todo Mundo Tem Sua Caixa Misteriosa Essa Aqui É A Caixa Meu Fogó Essa Caixa Tem Muitos Ano Comigo Então Galera O Vídeo Foi Esse Espero Que Você Tenha Gostado Tem Alguma Opinião Para Dar Se Se Faltando Alguma Coisa Que Você Diz Que Eu Vou Colocar E Se É Passando Você Fala Para Para Min Que Que Eu Vou Tirar É Isso Galera Ficou Esse Vídeo É Nóis E Fui